O que é o Leocat do Brasil? Então eu tomei as providências, mandei um ofício pedir uma limpeza desse canal para a dora Ângela, não se demorou, mas chegou, né? Desde carnaval a gente tinha pedido isso, a comunidade sempre cobrando, porque o Leocat do Brasil mora aqui ainda em Mernambuete. Então para que vocês vejam o trabalho que estamos fazendo, nós estamos aqui mostrando no TV Leocat, o que a gente faz para que a comunidade viva com mais dignidade. Então por favor, cinegrafista, acompanhe. E aí 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 E aí